O que é isso? Isso mesmo, hoje o programa está incrível, porque você vai aprender com ele, o grande mestre Juari Souza, essa pintura maravilhosa, ainda tem um barradinho ali, que eu estou achando que é crochê, mas acho que não é não. É só uma imitação, ele vai dizer como é que fez essa técnica tão incrível, rápida e fácil de fazer, olha que belezinha, com esse efeito visual todo especial, né? É o mestre das pinturas, é o Juari aqui com a gente, olha que alegria. Que delícia, Jean, muito gostoso. E lembrando que já tem Black Week chegando. Pois é, Black Week, a data mais esperada do ano chegou, ou seja, oportunidade de você ter os seus materiais para artesanato, para as mais diversas técnicas, por aquele preço de estoque, né? Isso mesmo, estamos no meio da Black Week, em plena quarta-feira, e olha que delícia, hoje você estará com o Juari, e saberá maiores detalhes da Black Week daqui a pouquinho, né, Jean? Pois é, sim, sim, sim. Enquanto isso, você fica aqui lendo os comentários. Vou ver os recadinhos. Então eu estou aí com o Ju, tudo bem? Ai, Ju, que parabéns, cada coisa linda, como é que você está, tá bem? Muito bem, e você? E eu estou me olhando agora com você aqui. Olha que gostoso, você viu o crochê? Que não é crochê? Que não é crochê. E você viu a proposta que eu trouxe hoje, você usa a termolina ali, né? Aí você recorta e aplica sobre um barrado de tecido. Ai, então peraí, menino, que eu vou chegar, olha, eu vou chegar para mostrar, porque o Juari, olha essa peça. Olha lá. Olha, ele já tem uma sobreposição aqui com o tecido e ela fica durinha, né, Ju? Fica, você viu? Olha, recortada. Pois é recorta. Que perfeição. Aí você pode fazer a aplicação. E tem o tecidinho aqui também do lado. Olha, então embaixo tem o tecidinho. Nossa! Maravilhoso, né? Lindo, olha! É uma proposta bem diferente, bem legal. É uma proposta que eu ainda não tinha visto, verdade. Bacana, né? Bacana. Simples de fazer, não tem... O extenso, ele é prático, né? Ai, é isso mesmo, super prático. Então aqui, ó, eu vou usar a cor cacau. Ó, essa cor aqui, ele é um... É um sépia bem um pouquinho mais suave, né? Então eu pego com o meu pituá, venho aqui na bandeirinha e tiro o excesso. Ó, tiro o excesso no paninho e aquele no movimento circular, ó. Vem preenchendo. Sempre no movimento circular. Trabalhando aqui. Acabou a tinta, volto. Tiro o excesso no paninho. E aqui, ó, eu passo um pouquinho aqui pra cima. Então eu venho. Ó. E vai fazendo todo o preenchimento mesmo. Aí aqui, ó, como eu tenho o vermelho do morango, eu pego um pouquinho da cor morango. Ó, bem pouquinho. Essas tintas também são incríveis. Fazem parte do seu kit também, né, Ju? Também. Isso. Maravilhosa. Olha aí, você está vendo imagens maravilhosas. Além da embalagem totalmente diferenciada, porque a tampa dela é transparente, você ainda tem aí uma exclusividade nas cores. Isso mesmo, foi o Juari junto com a Atrocolor, junto com a Vitrine, que desenvolveram a várias mãos, inclusive, essas cores e a pigmentação, que é totalmente diferenciada. Gente, né, foi muito bom mesmo. Tem açaí, cenoura. Tem paixão. Paixão, pitanga. Pitanga. Esse aqui também está lindo. Esse é um amarelo lírio. Adoro também. Agora eu peguei um pouquinho aqui, ó, do verde bambu. E vou mesclando. Então eu vou brincando aqui, na verdade, né? E o segredinho, ó, é chegar aqui no final e eu passar até o finalzinho na barra do pano de copo. Ó, perfeito. Que é esse que vai dar o efeito do crochê mesmo. Ó, vou... Trabalhando. E esse pano de copo, ele já vem riscado. Ó, vou tirar aqui. Eu prendi com a fita, né? Ah, fita crepe, sim. Olha só. Que lindo. Uau! Gente, maravilhoso. Maravilhoso, né? Olha. Aí é que, depois eu passo a termolina. Certo. Passo frente e verso umas duas vezes. E depois é só vir com a tesourinha e ir cortando bem próximo aqui. Vai dar aquele efeito lá. Ó, aqui na cesta eu usei... Eu até adiantei um pouquinho aqui. O castanho intenso. Ó, castanho intenso. E um pouquinho do cenoura. Ó, e venho preenchendo. Pincel pituar, né? Pituar. Ó. Então preencho toda essa parte. Vou mesclando. Não tem uma quantidade certa. Eu pego um pouquinho do cenoura e também o castanho intenso. Aí com o pincel um pouquinho mais... Maiorzinho, um pouquinho, ó. Número 14. Aí eu venho aqui. Ó, com o branco. Ó. Mistura aqui. Faço uma misturinha com o branco. E cacau, ó. Agora eu vou trabalhar dessa forma, ó. Olha aqui. Vou até o final. Volto. Olha que gostoso. Pra fazer os trançadinhos da cesta. Olha, não ia falar. Jamais. Olha aqui. E vou brincando, né? Você vê que eu não peguei tinta. Agora que eu vou chegando pro final, volto, pego mais um pouquinho. E vou trabalhando tudo. É o lixadinho, né? É o lixadinho. O pincel é lixado. Não tem diluente. Não tem diluente. Olha aqui. Olha, perfeito. Então, essa é a nossa cesta. Agora eu vou pra folha. Sim. E na folha do morango, eu vou preencher. Eu vou jogar um pouquinho do vermelho também. Porque o vermelho, se você olhar a folha do morango, ele tem um leve toque de vermelho, que é o reflexo, né? Do fruto. Ah. Então, eu preencho com o verde bambu. E quando chegar já aqui pra pontinha, quase no final, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cor cacau e vou completar aqui a minha folha. Olha aqui. Depois que eu fiz isso, aí eu pego um pouquinho do vermelho, a cor morango, esse vermelho aqui, na pontinha. Dá um toque especial na folha. E quem vai falar desse kit maravilhoso pra gente é o meu amigo Jan Rios, meu querido. E lembrando que tá na Black Week. Então, por favor, Jan, aquele entusiasmo de Black Week, porque olha, eu quero saber essa promoção incrível pra adquirir o kit do Juari. Aê! Tati Rocha, você quer entusiasmo? Olha, realmente você deve aproveitar, porque essa é a época mais esperada do ano pra você se presentear e presentear todo mundo que tá à tua volta. E tá aqui uma sugestão que você pode super economizar com esse kit, você pode se ajudar e ajudar todo mundo que tá aí na sua volta. Com esse DVD, aulas autorais, feitas pelo Juari, gravadas com uma super qualidade de áudio, de imagem numa produtora, pra você não perder nenhum detalhe. Aulas essas que você não encontra disponíveis na internet, você tem aqui quatro projetinhos. O professor tava falando que as pessoas têm mais dificuldade quando vai ter o primeiro contato com a pintura, talvez seja de fazer o desenho. Por isso que nós criamos já quatro riscos prontos, que são os riscos correspondentes das aulas que você vai encontrar no DVD. Ou seja, é pegar a tinta, colocar o DVD, play e começar a pintar e a diversão começa a surgir. Olha que legal! Além dos quatro já com riscos prontos, dos quatro panos de copa, vai dois panos de copa em branco aqui, pra que você possa fazer o seu próprio risco, usar aqui o barradinho que imita o crochê, o falso crochê, através aqui dos stencils. A gente tá mandando quatro modelos também pra que você possa variar, criar kits, enfim, e brincar aí à vontade. Sem contar também que tem 17 tintas pra você aproveitar naqueles tons que realmente só o Juari foi capaz de criar. Tanto tempo de estudo, né? A gente trouxe aquele tom perfeitinho que reproduz aí tudo que a gente precisa e tem na natureza. Então preste atenção na Black Week que tem descontão de montão. 30% de desconto pra você que... Mais de 30% de desconto pra você que liga agora no 0800 200 6555 vitrinedoartesanato.com.br ou pelo app da vitrine. Pra quem já baixou aí no celular, se não, faça isso agora porque vai te ajudar demais. Vai ser uma mão na roda, é um armarinho na palma da sua mão com tudo que você imaginar e um jeito vitrine de ser, né? Mais de 10 anos ajudando o Brasil a empreender. Só pra terminar, olha a quantidade de pincéis que você vai receber. Oito pincéis. Por falta de um, a gente vai mandar oito pincéis, 17 tintas, 4 stencils e mais seis panos de copa. Então aproveite esse super descontão. Mais de 30% de desconto. É impressionante. 0800 200 6555. É que tem vários produtos com vários descontos. Nessa ocasião, mais de 30%. Ou seja, preço de fábrica, né Brasil? Então corre pro telefone que a entrega é assim. Igual a carreira que você vai fazer pro telefone. Ô Jean, me fala, como é que você fala quando o seu produto chega? Como é que aquele, aquela frase gostosa... Eu não sou muito escandaloso, né? Mas geralmente quando o produto chega da vitrine na nossa casa, a gente faz assim... O kit da vitrine chegou! Ô mãe! Adoro, adoro. Ô mãe, é! Adoro. É o que a gente faz, realmente. Não é? É bem emoção, cara, quando a gente recebe algo que a gente comprou, não é? Não, é exatamente isso. É impagável. É impagável. Tem que chamar a mãe. Então você vai dar esse grito também. Adorei demais, Ju. Perfeito. Bem isso, né? Ju, é realmente isso. O seu kit é isso. É esse grito, essa coisa gostosa. É uma alegria, né? Ai, lindo, Ju. E todo mundo, o pessoal, né? Nas redes sociais, nos meus canais lá. Então aqui na folhinha, então eu passei o verde bambu, né? E depois aqui o verde bambu com o cacau. E na pontinha eu passei um pouquinho da cor morango. Agora com branco, um pouquinho de branco aqui, ó, no pincel. Então eu vou clarear um pouquinho no centro da folha aqui, ó. Vou espalhar. E vou... Depois, agora eu vou com um pincelzinho 00, que esse é o filetezinho, pra fazer a nervura. Então eu pego aqui o meu castanho intenso, ó, e vou fazer a nervura. Aqui lá em cima. Aqui no morango, eu vou utilizar a cor morango. Vou preencher. Aqui, o pincelzinho lixado. Então eu venho até a metade com essa cor. Vim aqui preenchendo. E agora eu vou, como eu fui até a metade, eu vou pegar o licor de cacau e vou terminar a outra metade. Então eu termino com o licor de cacau. Deixo aqui. Ele ficou aquele morango bem... Suculento, né? Suculento, saboroso. Maduro, que gostoso. E agora lavo meu pincel aí com um pouquinho de branco. Vou pegar um pouquinho de branco, bem aqui no centro. Tiro o excesso e vou fazer a minha luminosidade aqui. Mais um pouquinho, só pra dar aquele reflexo. Olha aqui o reflexo. Sempre assim, no centro, né? No centro, é. Aí agora eu venho com o meu pincelzinho de leite. Que número que ele é? Esse é o 00. 00. Acompanha também, vem no kit. Vem no kit. Aí eu vou pegar aqui o meu cacau. Ó, faço a misturinha aqui do cacau com o castanho intenso. E vou fazer as sementinhas. Nossa, tá incrível, Ju. Maria, olha. E esse passo a passo também, ele acompanha, claro, né? Todo esse jogo de pincéis, que são vários, como o Jan disse. E também esse risco que facilitou muito a vida. Facilita, né? Olha aqui. Porque Jan, já é prática. É só você pegar e... Olha aqui o olho. É a coleção. E lembrando que esses pincéis são da vitrine do artesanato. Só esse cabinho laranja você encontra aqui. Olha que lindo. Agora eu venho para fazer a folhinha. Eu pego o cacau, preencho a folhinha. Com um pouquinho do castanho intenso. Que é esse marronzinho um pouquinho mais forte. Ó. Trabalho aqui muito sem seguir o risco, né? Agora que eu vou com o verde bambu. Aí eu vou fazer o detalhe, ó. Olha aqui. E um pouquinho do branco para dar a luz. E se eu ver, continua com o verde bambu. O verde bambu e um pouquinho de branco agora. Ainda posso brincar aqui, tá vendo? Com a folha, vou fazer uma brincadeira. Olha aqui. Olha que lindo. Nossa, como ele já ficou gordinho, né? Bem vivo, né? Bem vivo. E aqui, ó. Para terminar a cesta. Você viu que ela tem essa... Essa borda ali, né? Sim, é verdade. Então eu pego um pouquinho do cacau. Com o branco. E um pouquinho do amarelo. Bem pouquinho, ó. Então ficou bem clarinha. Agora eu vou fazer isso, ó. Eu vou trabalhar, ó, a tinta na parte superior do pincel. Certo, para cima. É. Pincel bem em pé. Eu vou fazer simplesmente isso, ó. Olha como que ele vai ficando dobradinho a borda. Parece que foi torcidinho mesmo, né? É um efeito de luz também, né? Olha lá. Olha, uma cestaria. Perfeito. Aí o nosso morango ficou pronto. Gostou, Tati? Nossa, Juari, menino. Ai, achei tão lindo assim. Olha, já que a produção não está falando nada. Juari, vamos fazer uma florzinha aí? Aquela florzinha que todo mundo gosta. Todo mundo ama, tenho que dizer. Só de olhar dá vontade de... Que é rapidinho assim, ó. Ó, vou pegar aqui, então. Licor de cacau. Olha, e você de calça já vai aproveitando a Black Week, menina. Não é sempre que tem essas loucuras aqui da vitrine do artesanato. Então, lembrando que tem que aproveitar ainda mais que é com o seu kit. Mais de 30% de desconto, gente. É uma vez por ano, só que acontece. Então, se eu fosse você, eu não perderia, não. Olha a dica incrível. Lembrando que hoje é quarta-feira, ainda dá tempo ainda. Dá tempo, né? Com certeza. Corre que dá tempo. Olha aqui, a flor também já vem riscada, a florzinha, para você ter uma base, né? Mas, ó, você vai brincar. Coloquei aqui o licor com um pouquinho da cor morango. Fiz uma bagunça. E agora... Todo mundo nessa hora em casa, né? Fala, meu Deus, estragou. É, acabou com a minha pintura. Acabou com a pintura. Ó, aí com o branco. Eu só vou pressionando, ó. E olha as flores nascendo. Ai, que lindo. Essas flores é bom para fazer os acabamentos, né? Olha isso. Parece que ela está sobreposta, né? E olha, você faz isso e pode sair um pouco fora aqui, ó. Como se tivesse algumas saltando fora do boquêzinho aqui, ó. E agora eu venho com o amarelo. O que tem? Deixa eu pegar. Pegar o amarelo IP. O IP. É. E vou no miolinho, ó. Olha como que já ganhou vida as flores. Olha, que lindo. E um pouquinho do verde bambu. Ó, passo os galhinhos. Olha que gostoso. E faço algumas folhinhas, tá vendo? Olha. Nossa, Júri. Ai, que lindez. Olha, eu amei. Só esse buquê aqui, maravilhoso. Tenho certeza que você vai fazer. Olha aí, Grandininho. Adorei essa imagem para você. Que linda essa cesta com esses morangos. Tenho certeza que deu uma vontade imensa de fazer. Quem tá aí em casa vai adorar essa aula. Fazer uma geleia, né? Ai, eu acho que eu vou fazer. Olha aí, o contato do Júri tá aparecendo na sua telinha. Convida ele pra fazer essa geleia de morango. É verdade. Por favor, que eu vou junto. Pode deixar que eu vou levar vocês. Júri, adorei. Obrigada de coração. Obrigada a você. Olha, é sempre bom ter você aqui. Que delícia. Maravilhoso. Um abraço na família. Ai, se Deus quiser. Se eu tô linda. Todo mundo. Com certeza. Riqui, Ricardo. E um beijo gigante pra Marilena, que tá no meu coração agora. Marilena, sempre vou mandar beijo, porque ó. Ó, povo gostoso, cheiroso, bonito, alegre. Que delícia. Obrigada. Obrigada. Seja sempre bem-vinda lá. Que delícia. Eu vou voltar, gente. Olha aí, ó. Que delícia. E quem vai falar mais sobre esse kit incrível pra você? Porque não acabou? Não, claro que não. Nós estamos falando em Black Week e nós estamos falando em quem? Jean Rios. Você chega chegando com esse kit, né, Jean? Ele que chega chegando. Na verdade, nada acabou. É só a continuação, porque depois do tamanho sucesso que fez o primeiro DVD, a gente lança o segundo DVD de autoria, né, do Juari Souza, onde ele ensina a gente a pintar com perfeição frutas, a fazer jarras, a fazer sombreamento e principalmente a usar o auxílio do falso barrado através dos extenses. Pra quem realmente nunca teve nenhuma experiência, nunca pegou num pincel, nunca abriu um potinho de tinta, a gente já mandou aqui, ó, quatro panos de copa com os discos prontos. Então você vai ver o projeto no DVD e vai colocar em prática tudo que você tá aprendendo através do DVD. E sem contar também que vai 17 tintas nas cores, essas cores singulares que você só encontra nesse kit assinado pelo Juari e mais oito pincéis pra realmente você poder aproveitar ao máximo essa técnica tão rica em detalhes e reproduzir tudo que a natureza nos deixou. Olha, pra você poder aproveitar o super descontão de mais de 30% na Black Week, ligue agora você de qualquer lugar do Brasil, mesmo que o seu celular esteja sem crédito, ligue no 0800 200 6555, 0800 200 6555 ou acesse vitrinedoartesanato.com.br ou se preferir, baixe o app também da Vitrine do Artesanato no seu celular. Além de você encontrar esse kit, você aproveita todas as promoções da nossa Black Week e claro, todos os produtos e materiais pra artesanato de janeiro a janeiro, você de qualquer parte do Brasil, baixe o app no seu celular Vitrine do Artesanato. Então, quer aprender a pintar com perfeição, quer ter o material na mão sem ter desperdício e entrega rápida, só na Vitrine do Artesanato você vai receber DVD, pano de copa arriscado, pano de copa em branco, pincel, tinta, extensio, ou seja, e mais de 30% de desconto, 0800 200 655. Vitrine do Artesanato, ajudando o Brasil a empreender, que maravilha, né? Cadê minha amiga Tati? Eu tô com saudades dela, eu vou lá até ela. Ai, vem, Jean. Olha, eu tô com essa peça incrível. Um beijo aqui nesse quente. Estava com saudade de você. Que delícia. Esse é um bufadão aí, né? Olha, que linda essa peça, gente. É uma arara incrível. Que graça. Maravilhosa, né, Jean? Eu sou apaixonado por pintura, né? É libertador, é transformador. E ela faz parte do kit, do livro Fauna e Flora, que o Juari fez, está fazendo o lançamento. Olha que linda a peça. Deixa eu te ajudar, porque é boa. Linda. É uma tela, né? É uma tela. Olha aqui, incrível, é uma tela. Eu digo que até um rabisco do Juari, se você enquadrar, vale ouro. É verdade, vale ouro. E cada vez mais, porque esse homem não para. É verdade. Ele não para. Ai, que delícia. E quem não para é o nosso programa também, porque tem uma dica muito bacana da Tecbond, Jean. Tem, a Tecbond sempre arrebenta, né? Tem, né? Vamos assistir juntos. Vamos ver aqui juntos. Roda o VT. Roda, Roda. Oi, pessoal, tudo bom? Sou professora da Tecbond e de Ananacimento e vim trazer uma dica para vocês hoje. Vamos entrar aqui no mundo das festas, né? Esse é um tubete, uma bonequinha, super rápido de fazer. Então, a gente vai precisar do tubete pequeno, né? Massinha de biscuit. Pode ser de EVA também, gente. Aquela massinha de EVA mais leve, tá? Eu já fiz a cabecinha, já trouxe pronta. Vocês podem usar molde, tá? Eu usei um olho adesivinho. Pode usar pérola, pintura, tanto faz. É do gosto e a criatividade. Até as mamães podem fazer aqui. A gente vai pegar um pedacinho de massa rosa. Pode ser da cor do tema de vocês. Pode ser até personagem também. Abriu uns dois milímetros. Cortador redondo para a gente fazer esse estilo vestidinho dela aqui. Tira a rebarba. Aqui eu vou usar a número dois. É cola instantânea. Para poder a gente estar colando aqui. Centraliza o círculo e puxa para baixo. Como se fosse uma roupinha no tubete. Desce bem assim para parecer uma roupinha. Agora aqui eu vou usar cola branca para fazer a colagem da... da golinha dela. Um pedacinho de massa, faz uma bolinha. Achata. Aqui é a golinha da bonequinha. A cabecinha, ela já está seca a cabeça. O ideal é que esteja seco mesmo. Eu vou colocar a instantânea de novo. Dois. centraliza. E deixa. A gente vai fazer o sapatinho e o bracinho. O sapatinho faz uma... outra cor, né? Uma branquinha para dar um... um contraste. Duas bolinhas. Tenta medir para ficar do mesmo tamanho, tá, gente? Ou usa molde também. Quem... quem quiser. Cola branca. Biscuit no biscuit, você pode usar cola branca. Assim. Quando ele está molhadinho. Sequinho. O ideal mais é a número dois. Fica mais firme. E não solta mais. Aqui, na parte de baixo, eu usei uma manta de strass. Eu vou usar cola de silicone. Ela é uma cola fria, né? Você pode fazer todas essas colagens de pedrinha. Sem perigo. Até pode pegar as crianças para te ajudar. Porque não tem perigo. Né? Colocar pedrinha, peça. Fica com acabamento ótimo. E não tem perigo de queimar. Isso daqui fica para sempre. É um presentinho. Agora aqui a gente vai para o cabelinho. Eu gosto de colocar o bracinho por último. Porque eu dou movimento. Pode pôr na boquinha. Deixa sempre por último o bracinho. Fez uma bolinha. Achatou. Centraliza no cabelinho. E puxa. Uma faquinha. Uma estequinha. Você marca o cabelinho. Como está bem umidazinha essa massa da pele. Aqui dela não precisa nem passar cola. Agora eu vou fazer nela os cílios. A sobrancelha e a maquiagem. Com a canetinha mesmo. Então vamos lá. Vou fazer a maquiagem nela. Aqui eu vou fazer um lacinho. Para colocar na cabecinha dela. Uma bolinha. Girou. Puxou. Virou um lacinho. Vou colocar aqui dois mesmo. Vou colocar aqui. Aqui eu coloquei uma pedrinha de xantum. Coloquei cola dois. Aqui eu usei a cola de silicone. O cabelinho já estava seco. O brinquinho também. Vocês podem colar com a número dois. E é isso. Vamos usar a criatividade e deixar a peça bem linda. Então pessoal, essa foi a dica Tecbond de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Olha aí, os contatos estão aparecendo para você da Tecbond. Obrigada. Um beijo gigante. Essa equipe nota mil. Sempre fazendo dicas maravilhosas. É verdade. Espaço sempre aberto para Tecbond e para grandes ideias. Olha, Jan, tem uma moça aqui. Tem que falar. A Isabel Chapadão do Sul, em Mato Grosso. Olha o que ela falou. Que ela quer ver o Jan crochetando. Eu vou fazer uma pecinha qualquer dia, meu amor. Muito obrigado. Eu dou uma arranhada, né? Os mestres que passam por aqui. Mas qualquer dia eu arrisco aqui com uma dica do Jan também. Que delícia. Por favor. A Cida também de Montes Claros, em Goiás. Goiás, terra boa, de comida boa, lugar quente. Beijo. Quente de amor, né? Ai, que delícia. Quente de amor. Ai, que delícia, Jan. Olha que delícia. Eu quero agradecer você, o Juari, todo mundo que está assistindo. A gente que agradece. Maravilhoso o programa hoje. Obrigada de coração. Obrigado, meu amor. Que delícia. Ótima semana para vocês. Se você gostou, é só voltar. Se quiser continuar, vai para as redes sociais, porque ela é a extensão do nosso programa aqui. Arte Brasil, em todas elas. Vai ser uma belezinha te receber. É para você. Não é, Tati? É isso mesmo. Obrigada. Deus abençoe, se Deus quiser, né? Se Deus quiser e ele adquerer. Um beijo. Tchau, Brasil.